Mas o Raul mandou pra longe E o Vasco agora tenta mais um contra-ataque Bolão do Bruno César, invadiu o Rossi GOOOOOOOL O do Vasco Rossi, camisa 7 Aos 7 minutos Segundo tempo, o Vasco tá ampliando Dupla cara aqui em São Januário Cachuda aí ao Danilo Barcelos Cruzamento, vem pro Rossi GOOOOOOOL Do Vasco Da paciência Autorizado o Rossi, vai pra bola Olha o fixo na bola, correu, bateu e gol GOOOOOOOL Do Vasco É de Rossi Elevar a marcação, Marrone cortou pelo meio Fez o cruzamento, Rossi Tocou pro gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Vasco Rossi Aos 17 do primeiro tempo Rossi E mais homenagem aos bombeiros Rossi completou de primeiro um tapinha na bola Tirando do goleiro Tirando do goleiro Reveja O cruzamento pro Rossi escorar na segunda trave O Paulinho lançou na frente Boa bola, Rossi ajeitou na esquerda O chute cruzamento e valeu O chute pro gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Vasco Rossi Camisa 31 O nome da emoção Eee Achou de novo O Rossi dentro da